beleza pessoal boa noite boa madrugada né com certeza quando você chegar a ver esse vídeo aqui quero que você não se espante mas é assim mesmo quando a gente é da madrugada a gente é da madrugada mesmo e hoje pessoal nessa live que eu quero fazer uma live bem serena eu quero falar com vocês a respeito do dia a dia do trinca ferro dentro da gaiola só para vocês ver 95% 95% dos pássaros eles são perdidos dentro da gaiola não no voador e nem no gaiolão é dentro da gaiola e fazendo um estudo a respeito desses 95% que são perdidos dentro da gaiola 80% desses pássaros é devido ao estresse é morte súbita e também muitas vezes sobre friagem passarinho que pega muita friagem às vezes o local que ele é colocado a parede que ele é colocada muitas vezes faz com que esse pássaro ele tem uma chance maior de ter uma morte por friagem até mesmo é por roquidão e muitas vezes por atrofia e falando de atrofia com certeza é a base do que eu quero falar hoje aqui como que atrofia no pássaro principalmente o trinca ferro muita gente não acredita mas é o que ele tira muito a vida do pássaro eu já vi só para vocês verem o que eu vou falar aqui um relato eu já vi pássaro fenômeno atrofiado eu conheci um amigo é chamado Vitor e ele me apareceu com um trinca ferro mirrado caído no fundo de uma gaiola esse pássaro não voava direito e ele também não não conseguia ficar em cima do puleiro ele só vivia no fundo da gaiola e eu perguntei a ele por que daquilo porque que aquele pássaro vivia no fundo da gaiola ele disse olha jh esse pássaro eu peguei de um amigo ele tava voando ele não tava com esse problema ele comia se alimentava ele bebia normalmente e pela minha falta de tempo eu comecei a deixar faltar água e deixar faltar comida às vezes eu chegava em casa ele já tava doido para beber água tava doido para comer eu botava comida ele caia matando eu botava água ele bebia 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 eu vou te relatar a verdade foi até mesmo por descuido meu esse pássaro é um fenômeno acho que ele passa 19 18 20 no minuto eu não acreditei eu não acreditei que um passarinho daquele caído no fundo de uma gaiola ele poderia passar 18 19 foi então pessoal que ele ligou o celular e cara quando ele ligou o celular o que aquele pássaro fazia com o celular ligado era incrível ele botava para quebrar parecia que ele era o celular e o celular não chegava nem aos pés dele eu cheguei botar trincaferros famosos no celular para cantar junto com ele depois que o celular ligava era difícil de alguém parar aquele passarinho e eu me lembro que ele deixou esse passarinho junto comigo para mim poder tentar dar o manejo de recuperação para esse pássaro eu tentei de tudo pessoal eu fiz tudo que eu podia eu consegui até melhorar ele ele subiu para os puleiros ele começou comer sozinho mas se você chegasse perto da gaiola ele caia do puleiro e se não tivesse uma folha de papel no fundo da gaiola meu amigo ele se lameava todo de bosta ficava uma coisa cara que você tinha vontade até sei lá era uma coisa ridícula o passarinho ele tava tipo paraplégico caído ali no fundo da gala ele ficava de lado caído uma vez eu resolvi levar esse pássaro da casa de um amigo esse amigo ele é um grande criador criador e por ele ser um grande criador quando ele viu o passarinho daquela situação ele disse para mim poxa jh um fenômeno desse é nessa situação flério que que o descuido não faz a gente fala tanto de descuido com você a gente fala tanto de descuido com o pessoal aqui no youtube e a gente mesmo né cara quando viu a situação dessa gente fica de mãos atadas a gente não sabe o que fazer e aí ele falou eu tenho que passar na casa de um outro amigo que eu tenho que pegar um trica ferro que tá lá na casa dele era uma distância mais ou menos de 500 metros da onde a gente tava e cara assim que a gente chegou lá caiu a chuva e ele não teve como a gente sair porque tava chovendo muito a gente tava de carro mas até chegar no carro era uma distância considerável e esse trica ferro que eu tava com ele ele tava na capa devido até que ele tava né caindo no fundo da gaiola eu não ia andar com aquele passarinho sem uma capa desculpa aí pessoal que eu tô meio né constipado mas o vídeo vai sair numa boa só pra vocês entenderem e aí o que que aconteceu de repente o trica ferro desse cara de um canto dentro de casa mais ou menos vezes que você tá ouvindo aí quando ele ouviu esse canto trica ferro tá na minha mão quietinho caído no fundo da gaiola quando ele ouviu esse canto esse trica ferro disparou disparou aquilo era 9 horas da noite o passarinho tava matando parecer que era de manhã e quando eu tirei o passarinho pro lado de fora ele falou tira da capa aí pra me dar uma olhadinha eu falei rapaz ele tá numa situação deplorável aqui eu tenho que chegar em casa ainda fazer uma assepsia desse passarinho porque eu não deixava ele dormir todo sujo de bosta eu pegava ele passava papel higiênico nele todinho limpava ele trocava o forro da gaiola botava tudo certinho porque cara dava dó de vocês ver esse passarinho ele era um fenômeno eu não me esqueço disso e o que que aconteceu esse cara quando ele viu o passarinho naquela situação ele falou não não é esse passarinho que tá cantando não é esse passarinho que tá cantando e o passarinho tava passando 18 19 20 22 no minuto caído no fundo da gaiola uma coisa incrível geralmente pessoal sempre falam passarinho que tem defeito tá faltando um dedo da pata tá faltando uma unha passarinho que tá faltando até mesmo a pata são passarinhos que eles se sai além eles conseguem ser melhor muitas vezes eles conseguem se superar e ser melhor de que um pássaro que tá com tudo aqui em cima e o que que acontece pessoal chegou ao ponto dele me oferecer o passarinho que tava na parede cantando naquele que eu tava né e eu olhei para ele foi não não posso fazer isso livro cara eu quero esse passarinho por favor passa esse passarinho para mim eu falei não eu não faço rolo nem com os que eu tenho que tá bom naquela época né passarinheiro né você sabe como é que é tinha muito passarinho eu fiquei com pena daquele passarinho eu achava que eu podia recuperar ele eu recuperava tantos pássaros por que que eu não poderia recuperar aquele passarinho eu fiquei achando assim não vou passar esse passarinho para ele ele não vai conseguir mexer esse passarinho vai acabar morrendo e o que aconteceu foi o seguinte pessoal aquele cara me ligou durante semanas eu não passei esse passarinho para ele porque esse passarinho tava praticamente chegando no fim da vida dele ele tava se esgotando ele não podia ouvir o outro cantar que ele cantava mas eu via que cada dia mais ele tava ficando mais atrofiado ele começou a atrofiar a pata depois ele atrofiou a canela não dobrava mais aqui não fazia mais isso então ele ficava em cima do puleiro assim o puleiro tá aqui ele botava isso aqui ó em cima do puleiro ele encaixava isso aqui ó ele ficava isso aqui duro depois ele começou a atrofiar a outra pata então eu fui buscando a respeito de atrofia e vendo como que é importante para o trincaferro ele ter uma boa alimentação como que é importante para o trincaferro ele ter uma vida saudável no voador que eu passo no tamanho do trincaferro não pode ficar muitos anos dentro da gaiola ele tem que voar é importante isso é super importante principalmente para você que vai assistir essa live desculpe pela forma pela maneira que eu tô fazendo essa live mas eu tô aqui tentando explicar para vocês pessoal como é saudável como é importante o trincaferro ele poder voar ele poder se exercitar muita gente fala comigo ah jh eu quero ganhar torneio eu tô cansado de ser enrolado eu tô cansado de comprar pássaro de torneio e não ganhar torneio eu tô cansado de comprar pássaro que diz que é bom e quando chega na roda não é bom eu eu sei eu sei o que que você tá sentindo eu sei como é que é a gente já tomar tanta pernada vende pássaro para gente pássaro caro você fica pagando aquelas parcelas parcelas que nunca se acabam quando acaba você não tem prazer nenhum você não ganhou nada você não se classificou para nada e só tomando pernada aí você passa o passarinho para frente quando chega lá na frente o passarinho vai dar alguma coisa na mão de outra pessoa hoje o futuro ele tá muito mais próximo do presente hoje você encontra nutricionistas para pássaros você encontra pessoas que são boas tratadoras você encontra pessoas que sabem fazer um bom manejo talvez não vai ganhar torneio mas ele é um bom manejador talvez ele é um bom tratador talvez você já ganhou prêmio de bom tratador talvez você que tá do outro lado aí você tem um pássaro nessa situação que eu disse atrofiado talvez você do outro lado aí tem um pássaro que tá totalmente atrofiado mas que o seu pássaro ele ainda tá em vida ele ainda tem chance possibilidade então sempre procure um veterinário o mais rápido possível essa é a mensagem procura um veterinário o mais rápido possível você quer passar dinheiro você que pode vamos procurar um veterinário de tempo em tempo porque é super necessário que isso aconteça outra coisa muito importante que eu quero contar aqui dentro desse testemunho aqui é o seguinte um dia quando eu cheguei em casa eu não escutei barulho nenhum porque se ele escutasse um barulho desse jeito aqui ele disparava eu não encontrei barulho nenhum eu corri para a gaiola com o coração já apertado e quando eu olhei dentro da gaiola ele tava caindo morto e quando passou mais ou menos três dias o amigo que tinha me dado ele para poder tratar me ligou e perguntou se tinha tido algum resultado eu falei olha é há três dias que esse pássaro morreu ele falou morreu foi morreu ele cantou tanto que podia cantar ele sobreviveu ainda com uma boa alimentação que eu forneci para ele medicamentos que eu forneci ele ficou bem mas depois a atrofia foi tomando conta dele e ali pessoal eu vi tipo um ser humano eu vi tipo um ser humano ali que a doença foi sabe progredindo 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 e foi até tirar a vida dele com isso eu aprendi que nem todo pássaro é igual que a saúde do pássaro é como se fosse a saúde do ser humano uns tem muita outros tem pouca uns gostam muito de cantar outros não servem para cantar uns cantam muito na roda tem habitidão para isso mas outros não tem habitidão para isso uns tem habitidão somente para cantar dentro de casa somente para cantar para 10 para 15 gaiola o que as pessoas não entendem que o pássaro de varanda é aquele pássaro que canta da porta para dentro esse é o pássaro de varanda o pássaro que você cria dentro da sua casa muitas vezes ele tem que provar que é bom no seu bairro você tem que provar que é bom no seu bairro na sua rua no lugar onde você mora aonde você é desafiado porque começa o segredo do sucesso começa na criação primeiramente dentro da sua casa vai pra rua da rua corre pelo seu bairro e do seu bairro vai para outros bairros e assim você vai se caracterizando como um bom criador muitas vezes as pessoas acham que ser um bom criador é você ter um registro no órgão legal ibama e emma não é muitas vezes as pessoas pensam que ser um bom criador é você ganhar torneio você ter muitos troféus não é isso daí é sorte porque você pegou aves boas nesse meio tempo e conseguiu ter né um bom desempenho ser um bom criador pessoal também não é tirar filhotes não é não é tirar filhotes de jeito nenhum ser um bom criador você zelado que você tem guarda tua coroa para que tu não perca é necessário você com certeza zelado que você tem você pode ter 20 pássaros entre esses 20 pássaros todos eles serem pássaros diferenciados mas você tem que zelar de todos esses 20 igual de um da mesma forma e vai ter dia que um vai cantar mais e outro vai cantar menos e assim sucessivamente vai trocando porque porque a temporada é a fase de cada pássaro que tem que ser respeitado desculpa pela minha forma de falar um pouco encostipado mas é assim mesmo a gente tá aqui para poder falar a linguagem do povo a gente tá aqui para poder falar na simplicidade sem máscaras sem enfeite a gente tá aqui para mostrar como a gente é desculpa pela minha parede descascada é porque a gente vai fazer um quadro né uma parada muito legal logo logo aí vai vir coisa boa aí e a gente tá tentando né de alguma forma ou de outra mostrar para vocês que pássaro é você é a magia de você descobrir quem ele é o pássaro é você interpretar pela forma que ele pula pela forma que ele se alimenta quem ele é porque é como mesmo eu disse aqui para vocês pessoal falar que ganha falar que canta na roda falar que já foi campeão é fácil mas quando chega a hora de provar quando chega a hora de provar você vê que tem muita gente melhor do que você eu mesmo pessoal eu mesmo eu preferi manejar pássaros eu acho que a competição é a coisa mais linda que tem a roda o torneio é a coisa mais linda que tem mas sabe eu sou o tratador eu sou aquele cara que tem amor em tratar eu comecei tratando do pássaro dos meus amigos e aí como eu vi a evolução eu resolvi crescer e multiplicar eu resolvi passar esse conhecimento para você garoto para você jovem para você adolescente para você pai de família para você meu amigo já tem vinte vinte e cinco anos trinta anos de manejo renovar reciclar aprender recordar e viver com certeza isso é super importante para gente que cria pássaros eu sei que você do brasil inteiro tem uma opinião formada mas a base de tudo começa na temporada como é que é a temporada do seu pássaro tem pássaro que começa antes da temporada temporada dele antes entendeu não vai ser no dia vai ser antes então você tem que aproveitar vai pegar junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro ele para aí os outros continua cantando mas ele para você tem que marcar você tem que catalogar essas coisas porque elas são importantes que dia que ele começa que dia que ele para para você não ficar perdido se você fizer isso todos os anos você vai conseguir compreender quem é o seu pássaro a quantidade de cantos até onde você já viu ele ir marcar de relógio quantas vezes ele já cantou observar para quantas ele está cantando e se o desempenho do seu pássaro é imediato chegou um pássaro perto começou a cantar se ele pista se ele canta de cara se ele reproduz o canto com muita facilidade se ele ouviu outro ele começou a cantar todas essas coisas são colocadas no papel sem dúvida faz toda diferença boa madrugada para vocês estamos junto mais do que nunca jh do pássaro de fibras origens o futuro chegou paciência tudo desculpa por qualquer coisa voz né narizinho aqui encostipado faz toda a diferença mas a gente com fé em deus chega lá vamos que vamos é hora de criar a gente com 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 a gente Tchau.